Beleza galera, aqui é o Vício com mais um vídeo tutorial E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo o backup do seu Bluway Lembrando que eu já fiz uma videoaula semana passada sobre isso Usando o Ndivd E hoje eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo isso com o Dividfabe Pasquei, eu acho que é assim que se pronuncia Ele é o principal concorrente do Ndivd É bem parecido mesmo o método usado pelo Ndivd E vocês podem estar baixando o Dividfabe Pasquei aqui no site do desenvolvedor Essa aqui é uma versão trial Ela só deixa a gente usar a versão Lite Eu vou estar falando isso aí mais tarde Daqui a pouco vou estar explicando melhor sobre isso aí E antes que comece a polêmica sobre o que é, o que não é pirataria Eu recomendo vocês a fazerem a leitura desse excelente artigo aí Escrito por esse cara aqui O Paulo Roberto Elias Não conheço Mas ele fez um artigo muito bem feito, muito bem escrito Sobre esse assunto Recomendo muito a leitura Bom, então vamos lá Eu já tenho aqui o Dividfabe instalado Não dá para me mostrar a instalação dele aqui para vocês Porque ele pede para reiniciar a máquina Mas não tem segredo A instalação é bem simples Lembrando que para estar fazendo uma cópia digital de um Blu-ray É necessário que você tenha aí um gravador de Blu-ray Isso é óbvio Então eu tenho aqui Estou mostrando aqui um Blu-ray já Então a gente vai fazer a cópia desse Blu-ray Fazer uma cópia digital aí Vou executar aqui o Dividfabe E vejo aqui Ele só vai deixar a gente usar essa versão Lite Que é a Free Para a gente usar todas as funções do Dividfabe E a gente tem que comprar ele aí Adquirindo a licença dele E qual é a diferença da versão Lite para a versão vaga dele É que na versão Lite Ele não vai conseguir remover todas as travas As possíveis proteções de um Blu-ray Então se você for trabalhar com isso e remover proteções de Blu-ray Eu recomendo você estar adquirindo aí mesmo A versão completa, a versão paga Mas como isso aqui é um tutorial O intuito é mostrar o funcionamento dele A versão Lite aqui vai estar servindo para mim Bom, então eu vou clicar aqui em iniciar Ele me pergunta aqui qual é a área Onde eu vou estar reproduzindo essa cópia digital No caso aqui do Brasil e América do Sul E você pode clicar aqui para ele não mostrar novamente essa mensagem Isso aqui a gente pode estar configurando também depois Ok Está aí, ele está aqui Vou clicar com o botão direito do mouse Vou vir aqui em configurações Aqui ele mostra os drivers que a gente tem no computador No caso o filme está aqui no driver E Iniciar o DVD Dividir para as Q com o Windows Toda vez que você ligar o computador Ele vai iniciar junto com o Windows Mostrar balão de informação Verificar por nova versão automaticamente Ah sim, outra coisa importante É sempre bom vocês terem aí as versões mais atuais Porque as distribuidoras, as produtoras Elas sempre estão desenvolvendo novas travas Então se você usar um programa antigo É capaz de você não conseguir remover a trava Por exemplo, de um Blu-ray recém lançado Tocar som, não gosto que toque som Aqui não nos interessa essas opções aqui Região Resetar região Você também pode resetar região pelo menu de contexto Isso aqui foi aquela telinha que apareceu de início Para a gente selecionar aqui a região a qual a gente pertence Eu não lembro de cabeça qual é a nossa região Mas aqui você seleciona a região do nosso país No caso o Brasil Remover proteção de áudio O que nos interessa mesmo aqui é o Blu-ray Então vou ver aqui em Blu-ray Ah tá aqui ó Brasil aqui é a região A América do Sul Remover o BD Live BD Live é uma opção que alguns Blu-rays tem Que ele permite a gente estar baixando o conteúdo extra através da internet Operações proibidas ao usuário Isso aqui ele vai remover Sabe quando você está colocando um DVD ou um Blu-ray lá E geralmente aparece aquele aviso do FBI de direitos autorais E você não tem como pular esse aviso Você tem que assistir até o fim Isso aqui remove esses avisos E tem outras opções aqui Não é só deixar como está aqui Não tem segredo Configurar dessa maneira aí E dar um OK Vou clicar com o botão direito do mouse Aqui novamente E aqui ele me dá duas opções Copiar por uma imagem Aqui ele vai me dar a opção de criar uma imagem ISO Eu posso manter as proteções As travas de regiões E as proteções que o Blu-ray tem Mas não tem lógica você manter essas travas E também tem outra opção aqui Copiar para o disco rígido Que ele vai copiar em formato de pastas Que aqui eu recomendo aí pra vocês Só que nosso intuito aí é ter uma cópia digital Pra estar reproduzindo aí no nosso Media Center Na nossa TV E outros dispositivos Então eu vou selecionar aqui onde eu quero salvar Meu computador HD OK E dou um copiar Ele começa aí o processo Esse processo aí pode levar uns 8 minutos Por aí Vai depender aí muito da velocidade da sua máquina Vou dar uma pausa aqui pra essa videoaula não se estender muito E assim que tiver finalizado o processo eu volto OK O processo foi finalizado Estranhamente o DividiFabe levou aí o triplo de tempo Que o N dividi Mas de qualquer forma a cópia foi efetuada Eu posso fechar aqui Ele fez a cópia digital em formato de pasta Vou executar aqui Vou executar aqui A cópia Pra ver se ficou tudo ok mesmo Abrir pasta do disco Fez a cópia certinho Com a remoção Com a remoção das travas Bom pessoal é isso Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula Não esqueçam aí de dar um like aí Pra estar ajudando na divulgação do canal E se for do interesse de vocês também Assine o canal Que eu sempre estou fazendo vídeos semanalmente É isso aí Um abraço E até a próxima Tchau Tchau